Eu quero agradecer esse momento a esse carinho que nós acabamos de receber da escola, essa escola tão querida, que nos acolhe, que nos abraça, e assim nós podemos continuar nossa missão com esse carinho e com esse amor. Sou muito feliz de estar nesta casa e abraçar essa missão de ser também educadora. Aqui nós aprendemos a atender, exercitamos e aprimoramos a nossa escuta a cada um que frequenta esta casa. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar presente e fazer parte desta escola. Colégio Santa Catarina de Sena, 117 anos.